Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter. Lançou o cartão Visa Infinity. Lançou também o Banco Inter Black. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal receberam este e-mail que o Banco Inter lançou o cartão Visa Infinity e também o Mastercard Black e muitos estão recebendo através do bancointer.com.br a mensagem em cinza, a cor que não é do banco, né? E também em ouro, letra em ouro também, escrito Banco Inter Black. Seja bem-vindo. A mensagem que todo mundo recebe é nós do Banco Inter estamos lhe parabenizando por sua parceria ao nosso banco e lhe desejamos as boas-vindas ao nosso segmento de clientes Banco Inter Black, coisa que o Banco Inter não tem, tá? O Banco Inter Black é o segmento para clientes de grande potencial do Banco Inter, assim como você, oferece maiores e melhores linhas de créditos, como atendimento e agências exclusivas e gerente disponível 24 horas por dia pelo Fone Fácil. Fone Fácil é um nome da marca Bradesco, tá bom? Para efetuar a atualização, basta se cadastrar através deste e-mail junto ao Banco Inter e aguardar alguns dias que logo entraremos em contato para a confirmação da atualização e assinatura do novo contrato. O que inclui nessa atualização? Acesso às agências exclusivas do Banco Inter sem filas. Nessa palavra aqui o banco jamais cometeria um erro desse de português e você vê que os golpistas até escreverem errado sabem, né? Dois cartões de crédito Banco Inter, Mastercard Black e Visa em Fint sem taxa de adesão e anuidade. Aumento de limites de cheque especial com juros de 1,2 ao mês. Hum, quem diria, hein? Quem diria? Novo crédito imobiliário. Financiamento de veículos. Qualquer uma das modalidades acima já está disponível para você. Bastando apenas cadastrar-se, aguardar o nosso contato, clicando neste link maravilhoso. Golpe! Bem, gente, os golpistas não param de atacar. Isso se dá devido a muitos como vocês. Estão desesperados por crédito, desesperados por cartões, por novidades. Acabam fazendo coisas sem perceber. Quando eu recebi o primeiro link desses dados do Banco Inter, de cara eu já vi que era golpe. Pelas cores, pela escrita, pelos erros de português. Tem vários. Além de banco nenhum mandar links para você fazer coisas desse tipo. Para virar uma conta Prime, para virar uma conta exclusiva. Tá certo? E entrei em contato com a assessoria de imprensa do Banco Inter, onde eu obtive a seguinte nota. Eu mandei uma mensagem para o Banco Inter, informando desses links, e o Banco Inter respondeu da seguinte forma. Ei, Leandro, trata-se de uma tentativa de fraude. Nós não temos cartões com bandeira Visa, e o cartão Black é concedido para investidores do Banco Inter, que possuem a partir de R$ 250 mil em aportes. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Portanto, o Banco Inter deu essa nota, confirmando que eu já sabia que era uma fraude, é um golpe, em tentativas para capturar informações de clientes. Aí vocês clicam nesse link, vocês terão seus dados repassados para os golpistas. E aí depois vocês vão falar que foi o Banco X ou Banco Y que caracterizou a fraude. Na verdade, foi links que vocês estão clicando, puxando o nome do banco, que não é verdade. Lembre-se, segurança da informação. Não entre em aplicativos que não tenha segurança. Não clique em sites que não é seguro. E lembre-se, mais uma vez, nenhum banco manda links para vocês fazerem atualização de cadastro, fazer liberação de crédito, liberação de limite, dessa forma. A clique aqui que eu vou te jogar para uma outra página. Não façam isso, que vocês estariam correndo riscos com os seus documentos. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje no quadro Segurança da Informação, caso Banco Inter. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Carlos Germano. Ana Maria da Silva. Um grande abraço para você também. Matheus Cordeiro. Um grande abraço, meu amigo. Rafael Levi. Um grande abraço para você também. Adelino Fernandes. Sempre ligadinho no canal. Um grande abraço para você também. Jorge Augusto Teles. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau